O Circo Chegou O Circo Chegou O Circo Chegou Distribuindo goiabá de requeijão E ingressos pra domingo que vem E anunciando a grande atração A grande atração É uma grande vidente Uma grande vidente Que tudo sabe, que tudo vê Que tudo sente E agora com vocês A grande cartomante A internacional Deise A mulher do homem Que come raio Deise E agora com vocês A grande cartomante A internacional Deise A mulher do homem Que come raio Deise O Circo Chegou Como estou na tela Banacuca Bum, bum, bum Palhaço que é Ladrão de mulher O Circo Chegou Como estou na tela Banacuca Bum, bum, bum Palhaço que é Ladrão de mulher O Circo Chegou Como estou na tela Banacuca Bum, bum, bum Palhaço que é Ladrão de mulher O circo chegou, Panacuca, Gungu, Gumbum, Baila, Turquia Patrão de mulher, o circo chegou Vamos toda aquela Panacuca Se esse ano o salgueiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na avenida eu vou sambar É né, pois é Se esse ano o salgueiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na avenida eu vou sambar É vermelho e branco A sua bandeira, sua fibra, seu encanto Lá na zona norte Lá na Tijuca Representando o Rio de Janeiro Lá vem salgueiro Lá vem salgueiro É né, pois é Se esse ano o salgueiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na avenida eu vou sambar É né, pois é Se esse ano o salgueiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Mas no ano que vem Novamente na avenida eu vou sambar É né, pois é É vermelho e branco Sua bandeira, sua fibra, seu encanto Lá na zona norte Lá na Tijuca Lá na Tijuca Representando o Rio de Janeiro Lá vem salgueiro Lá vem salgueiro É né, pois é Se esse ano o salgueiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na avenida eu vou sambar É né, pois é Se esse ano o salgueiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na avenida eu vou sambar É né, pois é É né, pois é É né, pois é É né, pois é Tô com Deus, tô com amor Tô com Deus, tô com amor Tô com Deus, tô com amor Quero chorar, quero sorrir e até brigar Quero cantar, quero amar e depois rezar Ah, por quê? Amém Tô com Deus, amém Tô com amor Eu não vejo Deus, mas acredito e tenho fé Pelo testemunho Pelo testemunho deste mundo maravilhoso que ele criou Como eu sei também que é o amor que faz o homem Eu sou feliz, amém Amém Tô com Deus, amém Tô com amor Tô com Deus, tô com amor Tô com Deus, tô com amor Tô com Deus, tô com amor Quero chorar, quero sorrir e até brigar Quero cantar, quero amar e depois rezar Ah, por quê? Amém Tô com Deus, amém Tô com amor Eu não vejo Deus, mas acredito e tenho fé Pelo testemunho deste mundo maravilhoso que ele criou Como eu sei também que é o amor que faz o homem Eu sou feliz porque Amém Tô com Deus Amém Tô com o amor Tô com Deus, 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 tô com o amor Tô com o amor Tô com Deus, 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 tô com o amor Bahia 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 de São Salvador Bahia Bahia de São Salvador Terra dos capoeiras Do famoso candomblé Tem a festa da riveira A festa do lavapé Salve senhor do bom fim Que os baianos têm muita fé Tem a festa da riveira A festa do lavapé Salve senhor do bom fim Que os baianos têm muita fé Bahia, Bahia Ê, Bahia Bahia de São Salvador Glória a Erolina Maria Quitéria Mulher de grande valor Lutou pela liberdade E contra o terrível preconceito Bahia, berço do Brasil Terra de São Salvador Que o mundo inteiro encantou Bahia, berço do Brasil Terra de São Salvador Que o mundo inteiro encantou Bahia Ê, Bahia Bahia de São Salvador Ê, Bahia Bahia de São Salvador Terra dos capoeiras Do famoso candomblé Tem a festa da riveira A festa do lavapé Salve senhor do bom fim Que os baianos têm muita fé Tem a festa da riveira A festa do lavapé Salve senhor do bom fim Que os baianos têm muita fé E, Bahia E, Bahia Bahia de São Salvador E, Bahia 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 de São Salvador Glória a Erolina Maria Quitéria Mulher de grande valor Lutou pela liberdade E contra o terrível preconceito Bahia, berço do Brasil Terra de São Salvador Que o mundo inteiro encantou Bahia, Bahia Bahia, Bahia 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 de São Salvador E o mundo inteiro encantou Bahia, Bahia 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 de São Salvador Bahia, Bahia 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 de São Salvador 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 Em cima da hora pede passagem Bahia de São Salvador